Cuidado Romeiro Para não vacilar Pede força a Jesus Cristo Nesse grande caminhar Pede força a Jesus Cristo Nesse grande caminhar Cuidado Romeiro Para não vacilar Cuidado Romeiro Para não vacilar Pede força a Jesus Cristo Nesse grande caminhar Pede força a Jesus Cristo Nesse grande caminhar Romero que é Romero, faz a sua devoção Rezando o seu rosário em qualquer repartição Reza pra Nossa Senhora e meu Padre inciso Romão Reza pra Nossa Senhora e meu Padre inciso Romão Cuidado, Romero, para não vacilar Cuidado, Romero, para não vacilar Pede força a Jesus Cristo nesse grande caminhar Pede força a Jesus Cristo nesse grande caminhar Nossa Senhora das Dores é Nossa Mãe Protetora O Pai é quem consagrou pra ser a Mãe do Senhor Ser também a Nossa Mãe, Mãe de todo pecador Ser também a Nossa Mãe, Mãe de todo pecador Cuidado, Romero, para não vacilar Cuidado, Romero, para não vacilar Pede força a Jesus Cristo nesse grande caminhar Pede força a Jesus Cristo nesse grande caminhar Meu Padre inciso Romão era um padre conselheiro Aconselha-vos, Romero, para não vacilar Visita Nossa Senhora, Rainha do mundo inteiro Visita Nossa Senhora, Rainha do mundo inteiro Cuidado, Romero, para não vacilar Cuidado, Romero, para não vacilar Pede força a Jesus Cristo nesse grande caminhar Pede força a Jesus Cristo nesse grande caminhar